Nos Estados Unidos, a candidata democrata Kamala Harris rebateu críticas de Donald Trump e afirmou que vai trabalhar por um cessar-fogo no conflito no Oriente Médio. Já o candidato republicano levou um tom para falar da oponente e criticou a gestão de Biden durante o começo. Olá, muito boa noite a todos. A equipe de reportagem da Record News aqui em Washington, capital norte-americana, segue de olho, acompanhando de perto todos os bastidores e as movimentações das campanhas de Kamala Harris e Donald Trump para as eleições presidenciais de 2024. A gente abre falando sobre Kamala Harris, viu? A entrevista da candidata ainda repercute bastante aqui nos Estados Unidos. Ela concedeu a sua primeira entrevista oficial desde o anúncio de sua candidatura a uma rede de TV norte-americana. Durante a conversa, Harris destacou que a campanha dela é por todos e para todos os americanos e respondeu a uma variedade de perguntas sobre temas críticos, incluindo a situação em Gaza, a administração de Joe Biden, provocações de Donald Trump e questões econômicas. Quando perguntada sobre a acusação de Trump de que ela teria abrir, aspas, virado, fecha aspas, negra recentemente para obter vantagens eleitorais, Kamala respondeu de maneira direta, abre aspas, o mesmo velho manual cansado. Próxima pergunta, por favor, fecha aspas. Isso, segundo os analistas, demonstrou uma postura firme de Kamala em lidar com ataques pessoais também durante a campanha. Kamala enfatizou que, apesar das críticas, seus valores políticos permanecem consistentes ao longo do tempo, sugerindo uma abordagem de campanha baseada em princípios sólidos e compromisso com a base de apoio. Agora, com relação à reação, à decisão de Joe Biden de não concorrer, ela revelou como soube da decisão do atual presidente dos Estados Unidos de não buscar a reeleição. Kamala contou que estava resolvendo um quebra-cabeça quando recebeu a ligação de Joe Biden, informando sobre a sua decisão. Ela, então, disse que perguntou a ele se ele estava certo dessa decisão e ele confirmou. Essa revelação aponta para uma relação próxima e aberta entre Harris e Biden, de acordo com os especialistas, e até sugere que a decisão do presidente de não concorrer novamente pode, sim, ter sido uma surpresa até mesmo para os seus aliados mais próximos. Já sobre a situação em Israel e Palestina, Kamala afirmou que Israel tem o direito de se defender, mas também reconheceu o sofrimento dos palestinos, dizendo que muitos palestinos inocentes morreram. Ela ainda apelou por um cessar-fogo, indicando um equilíbrio em sua posição, que tenta reconhecer o direito de defesa de Israel, ao mesmo tempo em que lamenta as perdas civis e defende uma solução pacífica para o conflito. Já com relação à economia, Kamala se beneficiou de dados recentes do Departamento de Comércio daqui dos Estados Unidos, que mostram uma inflação relativamente controlada. Os preços subiram apenas 0,2% de junho a julho deste ano, um pouco acima do aumento de 0,1% no mês anterior. Comparado ao ano anterior, a inflação permaneceu estável em 2,5%. Esses números podem ser vistos como um ponto positivo para a campanha de Kamala, que está tentando construir sobre a estabilidade econômica e afirma ter herdado e mantido a administração Biden. Agora, com relação às pesquisas eleitorais, muita gente se pergunta, porque diariamente, praticamente, semanalmente, novas pesquisas têm surgido. A última do The Wall Street Journal, divulgada essa semana, mostrou uma corrida apertada, viu, entre Kamala e Trump. Kamala Harris está com 48% de apoio entre os eleitores, enquanto Trump está logo atrás, com 47%. Essa margem mínima de diferença ressalta a natureza competitiva da eleição e a importância das campanhas em estados-chave. Em sete desses estados, considerados o battleground ou decisivos, Kamala lidera Trump por uma média de dois pontos percentuais. Esses estados incluem aí Nevada, Arizona, Pensilvânia, Wisconsin, Carolina do Norte e Michigan, que são conhecidos por terem uma grande influência no resultado final das eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos. Já do lado dos republicanos, e agora a gente vai falar de Donald Trump e sua equipe, ele continua sendo aí uma figura central e controversa na política americana, tudo porque, em uma postagem recente em uma rede social, ele expressou o entusiasmo em debater com Kamala Harris, referindo-se a ela como camarada. Ele até acusou a atual vice-presidente dos Estados Unidos de ser uma fraude. Ele afirmou que Kamala mudou suas posições em várias questões importantes e que a América nunca permitirá que uma marxista seja presidente. Essas declarações, de acordo com os analistas, reforçam a estratégia de Trump de mobilizar a sua base conservadora, utilizando de palavras fortes e atacando diretamente os seus oponentes. Agora, com relação à campanha, a equipe de Trump mantém uma agenda ativa, viu? Na quinta-feira ele participou de um comício em Johnstown, na Pensilvânia. O evento atraiu uma multidão de apoiadores, onde Trump discursou sobre os seus planos para o futuro dos Estados Unidos. e criticou tanto a administração Biden quanto, pessoalmente, Kamala Harris. Depois, ele discursou em um evento para uma organização conservadora em Washington, D.C. Esses eventos fazem parte de uma estratégia mais ampla para fortalecer o apoio entre os eleitores conservadores e independente, especialmente nos Estados-chave. Agora, com relação também àquele processo que Donald Trump sofreu lá em Nova York, continua rendendo por aqui, viu? Os problemas legais dele continuam ser uma questão importante também durante a campanha. Os advogados de Donald Trump solicitaram a um tribunal federal que retirasse o caso dos pagamentos secretos da Justiça Estadual de Nova York. Eles argumentam que a condenação de Trump violou os seus direitos constitucionais e também infringiu uma decisão recente da Suprema Corte americana sobre imunidade presidencial. Esse caso, frequentemente referido como rush money, envolve as alegações de pagamentos secretos feitos durante a campanha de 2016 para silenciar alegações que seriam prejudiciais ao então candidato Donald Trump. A equipe legal do ex-presidente está tentando remover o caso da jurisdição estadual de Nova York para a federal, na esperança de um resultado mais favorável. E a gente vai seguir daqui de Washington DC também durante todo esse final de semana, atualizando tudo sempre aqui ao longo da programação da Record News. Eu volto com vocês no estúdio.